Fala, bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos. Este é o novo canal, o Botequim Gplay, onde a gente faz aqui gameplays e também vai falar sobre a Copa Botequim GP de Card. E para começar esse vídeo, primeiramente eu queria agradecer a você que já está inscrito nesse canal e um agradecimento especial ao Valese, que foi quem sugeriu esse nome, Botequim Gplay. E aí ele falou, olha, eu me inscrevi, mesmo não sendo muito ligado nesse mundo, porque o último jogo que eu joguei de corrida foi o Enduro. E aí eu falei, vou fazer um gameplay de Enduro, então, em homenagem ao Valese. E está aí, vamos tentar. Para quem não conhece, o Enduro era um jogo de Atari difícil para caramba, onde você tem que sobreviver para não bater nos carrinhos. É, digamos, não era um jogo de, mais ou menos, não era um jogo exatamente de corrida, mas é um jogo de automobilismo, de carro. E a gente vai tentar aqui fazer, jogar. E vamos ver aqui o tamanho do fiasco. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Eu era pequeno, né? Quando eu jogava isso aqui, eu só acelerava, eu não tirava o botão para dar uma divisão na velocidade. Por isso que eu não ia muito longe. Lembrando que o Atari é um botão só, né? Então é só acelerador. Se você quiser frear, você tem que tirar o dedo, né? Bom, aí, estamos na neve. Ui! Estamos na neve. Aqui você passa por vários tipos de circuito. E o bom desse jogo é o seguinte, se você sair da linha, você, ou seja, você volta para a pista. Não tem perigo de você ultrapassar os limites de pista, tomar uma penalização, nada disso. Porra! Bom, gente. Falta com 86 carrinhos ali, 78 carrinhos para eu... para eu continuar. Se eu não me engano, eu tenho que passar esses carrinhos aqui antes de virar o dia. Começar um novo dia. Eu acho que é isso. Se eu não estou enganado, era isso. que eu não estou enganado. Opa! Ai! Ura! Bom, passei, agora você vai dar uma nova meta de carrinho para passar, aí tem a neblina Esse joguinho é de 1983, foi o único que eu nasci, ele tem a minha idade Agora fica a bandeirinha verde no esgumidão, uma nova meta de carrinho, já está contando? Não, 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 não Aí, ó, aí, ó, 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 nossa Mas, ah, garoto, mano, vamos zerar esse jogo Porra, mas que coisa, gente Morra! E senhor, amado, que joguinho! Vamos acelerar agora, vamos acelerar, vamos acelerar Vamos acelerar, disse que o tempo acaba Uhul, ó, essa foi bonita, hein? Flexo, hein? Pai, isso aqui é... Eu acho que os pilotos de Fórmula 1 deviam treinar jogando isso aqui, cara, não o simulador, porque, olha, tem que ter um reflexo Falta 100 Eu acho que dá tempo, hein? Tem a noite, depois da noite deve vir a neblina Eu acho Será que se tem alguma sequência certa, noventa carrinho, acho que ainda dá, hein? Ah, é um... Ah, é um... Ah, é um... Ah, é um... E é para deixar o cara... Cadê os carrinhos? Meu Deus... Chega! Chega de menina, pelo amor de Deus! Tá, então vai ganhar tempo... 43 carrinhos... Não vai dar tempo... Vai, vai, vai que dá, vai que dá, vai... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Meu Deus, cara... Essa foi no... Essa foi, ó... Passei pro... Pro Q3 aqui... Faltando... Um segundo... Dizendo... Dizendo... Cinquenta carrinhos... ... Tchau, tchau. Boa hora. 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 realmente, para a Fórmula 1, né, e esse aqui, a gente brinca mais, vamos dizer assim, um canal mais livre, né, então é isso pessoal, queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha, né, para a gente poder chegar logo nos 100 inscritos, né, para poder ter um, né, um aquele esqueminha lá de você ter um endereço personalizado e tudo mais, e é isso, valeu pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Tchau.